Tem informação ao vivo chegando, porque começa hoje a abertura do processo de inscrições para o SISU. É a Fabiane Pazza que está comigo, deixa eu ver ela na tela do nosso Santa Catarina no ar. Bom dia, Fabi Pazza, boa terça-feira para você e as informações das inscrições do SISU, Fabi. Pois é, Zanotto, quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio já pode acessar o Sistema de Seleção Unificada do MEC, o SISU, para concorrer a uma vaga aí a universidades públicas. Aqui em Santa Catarina, são cinco universidades que estão oferecendo vagas nessa primeira etapa, para o primeiro semestre letivo de 2018. São 7.699 vagas em instituições catarinenses. A maior quantidade delas, claro, na Universidade Federal de Santa Catarina. São mais de 1.900 vagas para 100 cursos na UFSC. Além da UFSC, tem vagas na UFFS, a Universidade Federal da Fronteira Sul, no IFSC, no IFC e também na UDESC. Os candidatos precisam ficar atentos ao prazo, porque essas inscrições vão até o dia 26, sexta-feira, às 23 horas e 59 minutos. Pode se inscrever no SISU quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio e não zerou a redação. Essa é uma questão importante. Se tiver zerado a redação, não pode concorrer a nenhuma dessas quase 8 mil vagas aqui em Santa Catarina. Um detalhe importante, o candidato pode concorrer, optar por duas opções de cursos, deixando claro ali na sua inscrição qual é a sua prioridade, qual é a segunda opção. E até o dia 26, ele pode ir conferindo no site do SISU o ponto de corte para o curso no qual ele optou. Caso a sua nota não seja suficiente para ser aprovado, ele pode, até dia 26, ir alterando a sua opção de curso. Uma facilidade para quem participa desse tipo de seleção. O resultado oficial sai no dia 29. E para quem não concorreu ou não foi aprovado nessa etapa, no mês de maio, aí tem a nova seleção do SISU para ir para o segundo semestre letivo de 2018. Repetindo então, até dia 26, sexta-feira, quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio e não zerou a redação, pode concorrer a uma vaga à Universidade Federal. E até dia 26, sexta-feira, quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio e não zerou a redação.